Tudo bem? Fazia tempo que ó, olha o bonitão. Lixo não, amor. É boneca. É boneca, deixa eu ver. Eu nem sei o que que é. Vai, amor, faz a mágica. Quer dizer, estava no lixo, né amor? O pessoal pensa que é lixo, não é. Minha filha tá curiosa também pra saber. O que é? Nossa, que mistério. Uma mãozinha. É menina, pelo visto. Ah, eu tenho uma parecida. Eu tenho uma parecida com essa. Ela fala? Ela que tá falando? Vamos de aquinase. Ela falou assim, ó. Ai, que fofurinha. Ela fala? Na bochecha? Eu sou uma porca. Ela é o quê? Uma porca? É. Eu já nasci preparada. Coxinha, transzês. Vai pra ouvir um vídeo? Mentira. Ela tá falando... Ai, que idiota. Acho que eu fiz uma. Deixa eu ver. Penteirinha. Quem é essa? Eu tenho franjinha. É, eu tô vendo, mas tá uma desgraça, né? Pai, você não tá fofinha. E eu pensando que... Ai, como você é besta. E eu pensando que era aquela falando. Gente, eu não sei que bonequinha é essa. Bom, mas a fala dela tá meio esquisita, né? A primeira coisa que eu apertei, ela falou essa frase. Você é um velhinho. Você é um velhinho. Não, né? Não, não joga fora. Não, não joga não. Você é um velhinho, ela acertou. Eu vou ver que bonequinha é essa, vou procurar. Vou lavar ela, gente. Até a próxima. Mais uma pra... Mais uma pra estante dos brinquedos. E a outra, gordinha. Antes e depois. Até a próxima. Tá, já deu, né? Tchau. Gente, já lavei ela. Já está limpinha. Só que o cabelo... Olha as pontas. Vou tentar agora dar um choque térmico no cabelo dela. Uma água bem quente e água gelada. Ficou horrível as pontas. Tá muito embaraçada. Tirei o mecanismo. Pra não molhar. Olha aqui atrás, ó. Não dá nem pra desembaraçar. Tá assim. Agora eu vou levar ela ali pra panela. Esquentei muito a água. E agora eu vou dar um choque térmico pra ver se melhora, né? Eu já fervi a água. Olha a fumaça. E agora eu vou colocar só o cabelo dentro. Vou deixar um tempinho. Tá bem quente, olha. Dá pra ver, né? Pra ver se recupera essa fibra do cabelo dela. Deixar um tempinho. E depois vou deixar na água gelada. E repetir o processo algumas vezes. Só vou dar uma pausa agora pra colocar ela na água gelada. Gelada mesmo. Não fria. E eu voltei ela pra água. Repeti o processo quatro vezes com água quente e fria. Gelada mesmo, não é fria. E dou uma recuperada legal aqui na frente já. Crianças, não façam essa parte. Pede pro papai e pra mamãe fazer. Porque queima, né? Pode ver que tá saindo fumaça ainda. Tá bem quente. E agora eu vou passar condicionador. E vou continuar desembaraçando. Mas deu uma recuperada boa até na franja. E a água tá quente, gente. Quente mesmo. E agora eu vou desembaraçar o cabelinho dela. E ela tá aqui, gente. Deu uma recuperada boa no fio. Olha a franjinha. Recuperou bem mesmo. Mas tem alguns pontos que ainda tá bem áspero da ponta, olha. Acho que vou ter que cortar um pouquinho as pontinhas do cabelo dela. Mas já deu pra desembaraçar bem. E agora eu vou fazer um penteado, talvez, nela. E vou maquiar ela também. E eu terminei, gente. Já maquiei. Passei um brilho nos olhos dela. Olha que brilhante que ficou. Coloquei brinquinho. Fiz um pouquinho mais de cílios. Que ela tinha só um... Acho que é dois. Eu repintei a boquinha. A franja, olha o brilho que ficou. Olha que bonita. Não tá molhada não, tá seca já. Passei reparador de pontas e dei uma cortadinha. Aqui atrás eu prendi e coloquei um... Esse negocinho aqui com um laço. Eu ia fazer uma roupa de balé. Mas eu não consegui fazer essa parte que é o tutu. Aí eu fiz esse vestidinho mesmo. Mas ela tá tipo com... Fiz um bórezinho. Ó, é tipo um bórezinho. E o sapato eu peguei da Pathy, mas tá maior que o pé dela. Mas tudo bem. É um bórezinho. Aí coloquei essas pérolas. Olha que bonita. Fiz o vestidinho. Coloquei o cintinho. Só essa fita aqui pra aparecer... E fiz essa... Pra aparecer um cintinho mesmo. E fiz esse lacinho. E olha que graça, gente. Ficou muito fofinha. E tá falando. Eu tenho franjinha. E eu pensando que era outra boneca que tava falando. Ai, vocês são tão fofinhos. Aí ela chama Gi. E ela é a boneca do Felipe Neto. Deve ser aquela menina que faz os filmes com ele, né? O... E algumas coisas... Eu consigo lamber o meu nariz. Algumas coisas que ela fala... Eles falam, né? Que são meio sem sentido, mas tudo bem. E ficou assim, gente. Olha que linda. Cabelo. Hidratou bem o fio. Tô vendo um fiozinho que tá... Acho que é um... Deixa eu colocar a limpezinha. Era o fiozinho do negócio aqui. Mas eu coloquei o cabelinho dela assim. Tá hidratadinho, bonitinho. Aí fiz esse penteado. E ficou lindo. Agora eu vou arrumar o outro bebê. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar a linteirinha. Com um sapato maior que o pé. O cabelinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos. E tchau, tchau.